Bom, no início do programa eu falei sobre a síndrome do ombro congelado. Gente, eu nunca ouvi falar sobre isso, acreditem? Vocês já? Eu sinceramente digo pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar sobre isto. Mas hoje eu tô recebendo aqui no programa o Alisson Cavalcante, médico ortopedista, que vai já conversar com a gente sobre o assunto. E aí eu já começo perguntando, doutor, o que de fato é a síndrome do ombro congelado? Bom dia. Bom dia, Carla. Obrigado pelo convite. A síndrome do ombro congelado nada mais é do que uma rigidez articular do ombro, só que é uma rigidez dolorosa. Existem rigidez articulada e várias articulações, só que no ombro ela tem algumas peculiaridades, que seria a dor associada à rigidez articular e um período extenso e prolongado de sofrimento para o paciente. É um problema comum? É comum. Atinge cerca de 5% da população e é mais frequente em mulheres, mais frequente em pacientes que têm diabetes, algumas comorbidades, hipotireoidismo, passagem de infarto, cirurgias cardíacas, neurológicas, e atinge e é uma doença que vem crescendo. Eu percebo em consultório que os pacientes, eles têm, vem vindo com uma prevalência maior após episódios de estresse e esse período pós-pandemia, inter-pandemia, foi impressionante o aumento do número de casos perceptíveis. Bom, o senhor disse que ela atinge mais mulheres, né, do que os homens. E qual a faixa etária mais atingida? É em torno de 50 anos de idade. Então, atinge mais mulheres em torno de 50 anos, duas a três vezes mais prevalente que homens. Só que nos homens, atinge de uma forma mais severa. Ou seja, a doença, ela tem um curso que pode durar até anos. Então, eu já vi pacientes com mais de dois anos com essa dor, com esse sofrimento. A dor piora à noite e tudo mais, incomoda bastante, enrijece, o paciente fica muito limitado, não consegue movimentar o braço, tem sérias dificuldades. Só que no homem, atinge de uma forma mais grave a limitação e a dor. Nossa, eu já sofro, doutor, com a síndrome das pernas inquietas. Que isso também não é fácil, viu? Você tem também, Cleiton. Gente, não é fácil, não. E aí eu percebi também, eu estou com 50 anos e estou na fase do climatério, já entrando aí para a menopausa, né? E eu percebi, doutor, que com essa fase, as mudanças são muito grandes no nosso organismo. E aí você falou sobre essa síndrome, acometer mulheres a partir dos 50 anos. Com a chegada do climatério, da menopausa, ainda é mais comum ela poder aparecer? Isso. Essa doença é gerada por uma cascata inflamatória. Então, existem vários mediadores inflamatórios no corpo, que também podem ser, ter uma evidência maior de acordo com fatores hormonais. Então, a mulher em climatério, com desregulação hormonal, pode sim gerar mais influência e atingir de uma forma a ter com maior frequência. Não que não haja essa doença antes dos 50, mas a prevalência é maior em torno dos 50 ou mais. Depois dos 50, doutor, tudo aparece. Não, a gente chegar até aqui é uma dádiva de Deus, né? A gente só tem que agradecer. Mas o que é fato é, depois dos 50, as doenças vão chegando e chegam com tudo. Por isso que a gente sempre fala da importância da prevenção. Hoje mesmo, por exemplo, eu estou com uma crise de refluxo. Por quê? Eu estou fazendo tratamento com nutrólogo, nutricionista, e aí acaba que a gente tem uma perda de hormônios, você tem que fazer reposição hormonal. Então, você acaba tendo que tomar muitos medicamentos. Então, os medicamentos, eles acabam também afetando quem tem refluxo, né? Então, você tem que tratar uma coisa e já aparece ali outra coisa. Sim, sim, tem que ter muito cuidado. Então, tem que ter muito cuidado. Mas aí, se a gente não se cuidar e a gente não tiver uma atenção especial, a gente vai adoecer. Porque os hormônios caem. E quando a gente fala, por exemplo, dos ossos, né, doutor? Tem a questão da osteoporose também nas mulheres, né? Sim, sim. E, assim, os fatores de risco que envolvem essas doenças, muitos são similares. Sim. Então, para a osteoporose, o cigarro aumenta, a falta de atividade física aumenta o índice de osteoporose, como também de capsulite adesiva, que seria o ombro congelado. Sim. E muitos chamam de ombro congelado, capsulite, ombro rígido. São vários conceitos entre eles. Mas são vários fatores de risco, sedentarismo, colesterol alto, cigarro. Isso gera uma fragilidade óssea, fragilidade articular. A cápsula articular de um ombro é composta de colágeno. Então, tudo isso se envolve e atinge. E esse mundo hoje agitado, né, que a gente é uma correria, a cabeça controla muitos fatores do organismo e podem gerar problemas e doenças. E, claro, a gente precisa, se a gente tem dor, tem algum sintoma, procurar um médico, procurar uma ajuda. E essa ajuda é importante porque essa doença, ela tem uma melhora muito intensa se o diagnóstico for precoce. E como é o tratamento, doutor? Se o paciente começa, quando as fases da doença é com dor. Então, um processo inflamatório, uma sinovite intensa no ombro. E ele procurou um médico porque a doença, ela está se estendendo. Essa dor e essa inflamação. Se a gente atingir nessa fase inicial, com o mínimo de rigidez articular possível, a gente consegue evitar a segunda e a terceira etapa. Que é uma rigidez mais intensa e o paciente com mais dor e um processo mais lento. Então, assim, medidas anti-inflamatório, mobilidade, não pode mobilizar o braço, ficar com o braço quietinho porque está com dor, porque está com rigidez, porque vai piorar a rigidez articular. Então, anti-inflamatórios, corticoides podem ser indicados, mas de acordo com o seu médico, infiltrações, manipulações articulares. E, claro, um processo de tratamento que envolve médico, terapeuta, ocupacional, fisioterapeuta, entre outras modalidades, inclusive até psicólogos, psiquiatras, que a doença tem multifatores. E, por último caso, que é bem raro, necessidade de fazer intervenção cirúrgica, que é uma liberação articular. Aí é nos casos mais graves, em que não foi diagnosticado precocemente. E a rigidez atinge, de uma forma prolongada, anos. Existem consensos que, a partir de seis meses, sem melhora clínica, indica-se cirurgia, sem melhora de grau de movimento. Imagina, o paciente não consegue rodar o braço, girar, levantar o braço, não consegue pentear o cabelo, consegue escovar os dentes, tem dificuldade para as atividades do dia a dia. Então, nesses pacientes, casos mais graves, prolongados, indica-se, sim, a liberação por vídeo, minimamente invasiva, sem grandes complicações. Mas, em último caso, porque a doença é autolimitada, ela tem um começo, meio e fim. Só que a gente tem que intervir no começo. Tenho perguntas. Vamos lá. Como diferenciar um torcicolo dessa síndrome? Torcicolo é uma dor cervical, em geral, por espasmo muscular, espasmo do trapézio, externocleidomastóide. Então, é uma doença que atinge o pescoço. Também pode ser gerada perna de disco, doenças radiculares, entre outras. Essa doença, não. Ela pode ter envolvimento neurológico? Sim. Hernia de disco pode gerar capsulite adesiva? Sim. Cervical. Porém, ela tem uma distinção. Essa doença é do ombro, é uma rigidez articular do ombro. Então, se o paciente percebe que tem uma dor localizada no ombro, piora a noite e radia para o braço, e essa dor é prolongada, sem melhora com essa rigidez, a gente tem que pensar em capsulite. Mensagem. Fisioterapia ajuda? Ajuda e ajuda muito. O fisioterapeuta é o principal parceiro no tratamento dessa doença. Então, apoio psicológico, fisioterápico, terapêutico, isso envolve acupuntura também, entre outras modalidades de tratamento, ajuda e auxilia bastante. Mas tem um seguinte fator, o paciente também precisa se ajudar. Não é só o fisioterapeuta. O fisioterapeuta faz manobras, faz alongamentos, fortalecimento na clínica, mas o paciente deve sim fazer esses alongamentos em casa, pelo menos três vezes ao dia. Agora, doutor, eu tenho aqui na TV, uma pessoa que tem essa síndrome, né? E aí ele costuma tomar um relaxante muscular. E aí, o que a gente poderia dizer para essa pessoa? Ele está certo? Está errado? O que ele tem que fazer? Tem que ir no médico, não é não? Isso. Eu ia pegar ele aqui e dar um puxão de orelha. O principal é ir diretamente ao especialista primeiro, o ortopedista, fazer o diagnóstico, a gente detectar que fase da doença ele está, porque isso varia até de acordo com o tratamento, a fase inicial, medicamentos para dor, relaxante e tudo mais. Se a dor já se transformou em uma dor crônica, os medicamentos também mudam, a fase na terapia muda, se indica ou não fortalecimento, um apoio também do personal, do instrutor físico, musculação também muda. Então, o processo é um pouco diferente por cada etapa da doença. É como se tivesse havido no ombro essa inflamação gerada uma cicatrização, uma fibrose interna que limita muito. O paciente não consegue movimentar o braço. Nossa, não é fácil não. Algum exercício físico pode ajudar? Sim, sim. Na fase não inflamatória, a gente indica sim musculação. E alguns exercícios de fortalecimento em torno do ombro ajudam muito ao ganho de movimento. As manipulações articulares, movimentos, alongamentos, tanto na fisioterapia, como na musculação, na academia, ajudam demais, o pilates ajuda demais, só que são manipulações controladas. A gente não vai conseguir elevar um braço que está preso, está limitado. Eu já tive relato de casos até de pacientes que fraturou o braço, quebrou, por conta de uma manipulação forçada, principalmente de ossos osteoporógenos, pacientes com idade avançada, e tentaram se ganhar o movimento de uma forma muito abrupta. Isso gera inflamação, gera dor, e a doença pode retornar a estágio pior. Eu até digo sempre, viu, doutor, aproveitando aqui que nós estamos recebendo um ortopedista, que é importante, antes da gente praticar uma atividade física, a gente visitar um ortopedista. também, colocar aí na equipe multidisciplinar, porque exercício físico, ele é muito importante, e a musculação é importante demais para a nossa saúde, para o ganho de massa magra, para o fortalecimento ósseo, mas também não adianta, você vai ali no nutricionista, no nutrólogo, tem o educador físico, mas aí você tem uma queixa, você tem algum tipo de problema, e aí você vai fazer uma atividade física, que na verdade vai te trazer um problema muito mais sério. Então, não custa nada, por prevenção, procurar um ortopedista, ver como é que está tudo direitinho, né, doutor? Sim, sim. Eu recebo alguns pacientes que vêm com esse pedido de auxílio, né, e hoje os personagens, os instrutores de academia, os profissionais de educação física, hoje eles requisitam também, quando o paciente refere a alguma dor, ele passa primeiro no ortopedista, e depois venha com alguma orientação. E eu recomendo, geralmente, recomendações sobre que tipo de exercício pode piorar essa queixa, que tipo de exercício pode melhorar essa queixa, em geral, a musculação do paciente, mas a musculação prejudica essa minha doença, de alguma forma, pode prejudicar, mas bem realizada, orientada, pode melhorar essas dores. Exatamente. Você de repente tem uma síndrome como essa, então você tem a locomoção ali totalmente diferenciada. a forma de conduzir aquele exercício físico naquela área, ela é diferente. Então, você é uma pessoa que tem uma síndrome das pernas inquietas, vamos lá, que você tem problemas, sente muita dor nas pernas, e aí você vai fazer um treino, então aquele tipo de treino tem que ser diferente, tem que investigar também o que é que está causando essas dores, né, porque o natural a gente não sentia dor. Isso, com certeza, se há dor, há problema e precisa ser investigado. O cardiologista é muito importante para que o paciente possa fazer uma atividade física. O cardiologista também. Associa ele a um ortopedista, a um nutricionista, a um nutrólogo, a um educador físico e tem aí com você uma equipe multiprofissional te acompanhando, porque aí o resultado vai ser perfeito para você ter uma qualidade de vida e envelhecer com saúde, que é o que todos nós queremos nas nossas vidas. Obrigada, doutor. Excelente, muito obrigado. Volta mais vezes, tá bom? A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco ela vem com tudo, gente. Ela vem falar de um assunto que eu já estou aqui, ai meu Deus, os pés. Os pés.